De acordo com o Groove Music Online, o termo Música Pop foi criado no Reino Unido em meados dos anos de 1950 com uma descrição para o Rock and Roll e o novo estilo musicais juvenis que influenciou. Música 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 O Pop tinha um significado inicial de concertos recorrentes a uma ampla audiência. Música 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 Música